e o Lucas, né, e toda a equipe da Série Box, que tem uma equipe multidisciplinar, fora do normal, eles dão toda a estrutura à Confederação Brasileira de Boxe, então por esse motivo vem a recuperação com mais facilidade. A Bia, esse ano, ela já estreou, já fez até o teste do joelho, já tá bom, ela foi medalha de prata no campeonato que teve no Maraclete, em Marrocos, então ela foi medalha de prata, ou seja, já não sentiu o joelho, já tá pronto, e provou na estreia agora ganhando bem, né. E vai lutar com o atleta que, teoricamente, ela foi, ela participou do Bonsai, né, que foi um campeonato que teve na Hungria, com a medalha de prata, e participou do Estranja agora em 2013, mas perdeu na primeira, ou seja, a Bia tá na frente, eu vejo o Bia com vantagem, claro que em cima do ringue tudo pode mudar, mas visivelmente a Bia, eu acho que vai sair com a vitória aí, eu tô com a equipe de treinadores aí, que conhece bem a Beatriz, a própria Sueli, que é a treinadora da base, que conhece ela desde quando iniciou o boxe, tem o Leonardo e o Adailto que estão aí, eu tenho certeza que os três treinadores vão criar uma estratégia bacana, todas as duas vêm de vitória, né, então eu tenho certeza que uma já conhece a outra, tem pra estudar, tem pra analisar um pouquinho o vídeo, e a Bia é muito agressiva, a Bia tira a golpa, a Bia tem volume, fisicamente é fora do normal, vamos esperar a luta. E vamos lá, vamos agora na torcida pela brasileira, essa é a Marissa Williamson, a australiana, o Brasil encarar a Austrália agora, e vamos na torcida pela brasileira, eu quero recados, eu quero que a galera participe com a gente, mande a sua energia, e ela vem aí, Beatriz Soares! Beatriz, esse momento que você vai se preparando pra entrar no ringue, deve passar algumas coisas bem legais na cabeça do lutador, da lutadora, a boxeadora brasileira, sabe de energia que o Brasil tem enviado a ela, nessa preparação, e está enviando neste momento na nossa transmissão. É isso pessoal, chegou o momento! A Beatriz a gente costuma chamar ela de destemida, né, porque ela tipo não respeita ninguém, ela vai pra dentro, atira golpe, né, a gente chama ela de destemida lá na seleção, mas assim, vai ser uma grande luta, eu vi a luta da australiana, é uma atleta que tem uma mobilidade boa, ela usa bem, envergadura, ela move bem, só que Bia tem uma vantagem, que Bia trabalha muito bem pra frente, ela é uma atleta que move muito o tronco, e aí começa no corpo, termina na cabeça, isso vai favorecer a Bia, o estilo da australiana, ela trabalha mais pra frente, mas com certeza vai ser um grande combate. E vamos lá, vamos nesse combate então, vamos com o lutão que você acompanha com a gente agora no canal Olímpico do Brasil, boa sorte pra Beatriz Soares, no Cordeiro Azul. É isso gente, vamos torcer pelo Brasil, a última luta, deixamos tudo pro último momento, tudo pro último instante, como a gente gosta aqui no canal Olímpico do Brasil. Vamos lá, Beatriz Soares, agora em ação no canal Olímpico do Brasil, ela encarando a Marissa Williamson, da Austrália, aí o início de combate, e a nossa torcida pela brasileira, categoria até 66 quilos. Aí a Beatriz, ainda o estudo entre elas nesse início de luta, a Williamson tentava a resposta ali com a esquerda, aí encaixou um golpe de direita australiana, a brasileira se esquiva muito bem agora do restante da ação da australiana. Pouco distante uma da outra nesse momento. Vamos na torcida pela Beatriz Soares, mande a sua energia pra gente, hashtag canal Olímpico do Brasil. A gente já chama a atenção, né? O gente já quer ver luta, o gente quer ver luta, as duas, a gente quer ver luta pra trás, vamos pra luta. O pessoal quer luta! Tem um braço maior, tem uma envergadura maior, o Bia tem que fazer finta pra tirar a distância dela e pegar ela em contra-ataque. Vou apapar ela, pressionar, como ela tá fazendo agora. Começar no corpo, terminar na cabeça, ela tem uma envergadura maior, automaticamente a distância da cabeça é maior do que do corpo, né? Então ela vai começar no peito, aí, o que ela fez agora. Começar no corpo, terminar na cabeça, vamos lá. É isso. É isso, Bia! Se esquivando uma, duas vezes agora. Beatriz Soares. Se movimenta a Williamson. A Beatriz tira essa distância de novo. Vai pra cima com os golpes. Paralizada a luta novamente. A luta é boa, é aquele clima que a gente gosta, você já olha ali pro relógio, faltando um minuto pro final do primeiro round. É assim! Paralizada a luta novamente. Ela não pode ir no jogo da Austrália dela, tem que fazer o jogo dela. Ela é soltinha, ela traga o golpe bem. Eu provi a informação ali, viu, né? E a faz a finta pra entrar. É fazer a finta pra ir na ela, fazer a finta e surpreender. Trabalhar duas ações pra frente, caminhar pra frente com duplo jab, pra ela alcançar a distância da australiana. É isso aí que ela fez agora. É isso que ela tem que fazer. Esquecer a árbitro, esquecer a altura da australiana. É atirar o golpe, meu filho. Que é vaga na próxima fase do Mundial. É isso. É Beatriz Soares. Guarda bem fechada da Williamson. Agora a Beatriz Soares só pra cima. Foi bem no golpe. Depois se desvencilhou do contra-ataque da Williamson. É a Beatriz Soares crescendo na luta. É lutão pra você aqui no canal Olímpico do Brasil. É o boxe brasileiro. Trocação entre elas agora, parada a luta. Ela não quer saber, ela quer tirar golpe. Isso que eu gosto dela. Ela não trabalha com boia. Ela trabalha sempre com volume. Ela trabalha com bastante... Final do primeiro round. Respira aí, garoto. Não falando como torcedor, né? Mas eu vivia com... Cachou os melhores golpes. Buscou um pouquinho mais o combate. Apesar de ter sido meio passivo no início. Mas eu vi a Bia melhor no round. Aplicou mais golpe. Vamos esperar ver o que os juízes viram ainda no round. Esperar que ele vira igual a mim. Igual a você. Torcendo. Papo pro Brasil. É. Teram 4x1 pra Austrália. Foi um resultado bom. A gente... Não vi essa australiana fazendo muita coisa não, mas... Ia aplicando mais golpe. Mas a gente tem que esquecer o juiz e atirar mais golpe agora, né? É isso que ela tem que fazer. Não tá, minha filha. É isso que ela tem que fazer. Vai pra cima, Beatriz Soares. Pra cima das cordas ali. Já intimidou a australiana. Já fez ela segurada, viu? Começou a tirar a golpe. Ela já travou. E continua batendo. É isso que tem que fazer. E vai pra cima, Beatriz Soares. Segundo round em ação. Agora no Canal Olímpico do Brasil. É pura emoção você torcendo pela Beatriz Soares. Aí o Williamson. Se defende também a brasileira como pode. A Beatriz Soares ataca com muita qualidade. Show de imagens pra você curtir a nossa transmissão. Mundial direto da Índia. Agora o Williamson também soltou a esquerda. Beatriz Soares se esquivou. Contragolpeou rapidamente. Beatriz Soares encaixando os golpes. É isso. Pô, tá pegando todos os golpes que a gente tá colocando. 1,54 pro final. Muito bom. Isso é importante. Tá botando ela mover um pouquinho mais no tronco. Mover um pouquinho mais no tronco pra fazer a defesa, né? Trabalhar um pouco entrando pra curta distância. Porém com o tronco de movimento. Que ela tá batendo e tá tomando um golpe bobo. Mas tá bem na luta. Com volume maior. Melhorou bem esse round. Melhorando muito a brasileira. 1,30 restando pro final do segundo round. É grande luta, meus amigos e minhas amigas. É mundial, né, gente? É sim, alto nível do box. Aí a Beatriz Soares. Tomou alguns golpes por lá. A esquerda da Williamson agora. A Beatriz Soares vai com tudo pro ataque. Vai golpeando. Um minutinho pro final agora do segundo round. Que luta! Beatriz Soares o gancho, hein? Com a direita. A Williamson sentiu um pouquinho. Vai lá, Beatriz! Vai lá, Beatriz! Soltou com a direita e com a esquerda. Impressionante. Impressionante! A Beatriz Soares que troca de golpes espetaculares. O jab direto depois da sequência. Ela até conseguiu um gancho de direita. Cresceu demais a brasileira, Bonet! Abriu a caixa de ferramenta. Soltando tudo agora aí. Viu que perdeu o primeiro round. Olha aí. É isso que tem que fazer. Atacar, fazer defesa. E mostrar que quer realmente passar pra próxima fase. O box pra isso ela tem. E tá bem treinado. Vamos que vamos, Beatriz. Vamos lá, Beatriz Soares. Tá bem demais. A australiana já sentiu o ritmo. A australiana sentiu o ritmo. Já começou a andar pra trás agora aí. Sentiu demais a australiana. A Beatriz Soares muito bem na luta. Restando três segundos pro final do segundo round. Um round brasileiro sim. Pra reagir, Beatriz Soares. Esse é o Brasil no box, Bonet! Esse é o passaporte pro próximo round. Onde a gente vira a luta. Show de bola esse round. Muito bom. O round, umânime. Ganhamos bem. E vamos ver se o juiz não dá 10x8 pra gente. É pra facilitar, viu? Que ela só bateu. Atirou muito o golpe. O juiz poderia ter aberto a contagem ali no finalzinho do segundo round. No segundo minuto. Vem. Muito bem. Muito bem. Ó. Que defende. Ganhamos bem o round. Deu 4x1, na verdade, ainda pra gente. Tirou rápido aqui. Eu vi 4x1. Você me confirma aí se foi na sua tela aí. Sim. Que como eu tô assistindo no celular... São 4x1 pra mim, né? Piscina. Oderam o nome 5x0 pra gente. 4x1. 4x1 mesmo? Pelo menos na minha tela aqui... É. Pelo menos na minha tela aqui ficou aparente isso. A gente tá tão na emoção. É, não. E eu vi, foi rapidinho aqui no celular e saiu. Acabei não vendo exatamente o round. Vamos lá. Vamos pro terceiro round. Agora, não tem luta perdida. É com esse round que a gente consegue manter o... Manter... Aí, garota. Você que fazia. Tira golpes. Trocação e a Beatriz Soares tirando golpes. Vai, Beatriz Soares! Entrou à direita espetacular na australiana. Ela está sentindo, Beatriz Soares, a força do boxe brasileiro. Você é gigante. Muito bom. Muito bom ritmo. Muito bom. Depois, um cruzado de esquerda. Beatriz Soares! 2,20 e restando pro final. É emoção lá no alto aqui no Canal Olímpico do Brasil. Você imagina pra ela a sensação. Vai, Beatriz Soares de novo. A sensação ter ficado fora do Mundial, né? No ano passado. Ela pronta a Boa Mundial. Foi campeã em todos os torneios internacionais. Campeã nacional. E aí teve uma lesão numa base de treinamento. Última base pra o Mundial. Ela teve uma lesão que ficou de fora. Então ela vem com esse Mundial com gosto amargo, né? Mas com um sabor de vitória aí. De querer realmente mudar e mostrar que ela pode ser medalhista mundial. Pode ser campeã mundial aí. E é muito aguerrida. É uma atleta que tem muito talento. E eu tenho certeza que ela vai passar de fase aí. Vai chegar ao final. E vamos lá, Beatriz Soares! A australiana sentiu, Beatriz Soares! Sente o peso do seu boxe! Conseguiu ali um gancho. A Williamson aparentemente muito mais cansada também. Sentindo a potência da brasileira. 1 e 20 restante. A australiana sentiu o ritmo. Você tem que estar segurando o tempo inteiro. Toda vez que a brasileira faz o ataque, ela já trava. Ela já segura pra não ser nocauteada. Ela tá realmente cansada. Desgastada. Já tá mostrando aí o desgaste físico. O braço já não sabe mais como tava saindo no início. Ela nem consegue alongar mais o braço. Tá estática, né? Tá parada aí. Não tá conseguindo mais buscar a luta. Só a Bia bate. Só a Bia na luta. Só a Bia! Só a Beatriz Soares na luta! Entrou à esquerda! Mais uma! Ah, o Williamson não sabe mais o que fazer, aparentemente. A Beatriz Soares interassa na luta. Distribuindo o seu repertório de golpes. 40 segundos restando. Beatriz Soares. Uma potência enorme na luta. Nós vamos pros últimos 30 segundos. É agora você torcendo pelo Brasil. Os últimos 20 segundos daqui a pouquinho. Beatriz Soares. Aí o Clinch na luta. A Beatriz Soares representando muito bem o Brasil. E toda a emoção do canal Olímpico do Brasil. 10 segundos finais. A Williamson tenta alguma coisa mais pra cima da Beatriz Soares. A Beatriz Soares se defende também. Final de luta! Virando a luta! Final de luta! Boné nocaute! Eu vou falar um negócio pra você. Se você estava prestes a fazer um exame do coração pra saber se estava tudo legal e sobreviveu a essa luta, tá tudo bem. Não, deu aquela queda aqui. Eu falei, mas isso é natural, é natural. Já voltou tudo normal aqui. Não, é emocionante. É emocionante a luta. Bia, tá de parabéns aí. Depois de quase um ano parado aí com a cirurgia, como eu tinha falado. Ela vem com essa garra, com essa determinação aí. E mostra realmente que quer a medalha dela, que a vaga dela não pode. Com certeza virou a luta aí. Virei na luta, ganhou. E tá aqui o nosso hábito, o medalhista olímpico, acompanhando também a gente aí. O Keno Marley, campeão medalhista mundial. Todo mundo acompanhando ao vivo aí, ó. Vamos ver o resultado. Vamos ver o anúncio aqui no Canal Olímpico do Brasil. É vitória brasileira! Beatriz Soares! É o Brasil brilhando na Índia. É o Brasil sendo muito bem representado no boxe. É o Brasil mostrando seu poder de superação. É a Beatriz Soares sendo abraçada por todos os brasileiros aqui no Canal Olímpico do Brasil. Boné! Tá incontestável, incontestável aí o resultado dela. Tá de parabéns, eu muito feliz aqui. Fico até emocionado com a Bia, porque a Bia, acontece que passou bastante dificuldade nesses últimos anos. No ano passado ela perdeu a mãe dela, tava num clima bom, tava no ano. A mãe dela tava com problema de saúde, acabou perdendo a mãe. Ela queria desistir, queria parar do boxe, mas ela tem a Sueli que apoia muito ela, que é a treinadora desde a base. Tem toda a equipe da Comissão Técnica, da Confederação, que ajuda ela também. E ela conseguiu reerguer, conseguiu tá de pé e tá aí no Mundial mostrando que tá viva, que tá ativa e que quer ser campeã do mundo. E aí vem essa cirurgia agora pra quebrar o ritmo dela. Mas mesmo assim ela não desistiu. E tá aí firme, forte e feliz. E aí vem essa a ver. E aí vem essa a ver.